Olá pessoal, meu nome é Mário Frigieri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube. Serão mais de cem poemas, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo! O poema de hoje intitula-se Missionário em Chefe e é uma homenagem que presto a Allan Kardec, o nobre codificador do Espiritismo, que estabeleceu um autêntico roteiro de luz para a humanidade com as obras básicas de sua codificação. Ninguém que esteja em busca da verdade anunciada pelo Cristo será o mesmo, depois de estudar de forma séria e com profundidade os livros do grande mestre de Lyon. O poema tem por epígrafe esta afirmação de um espírito referindo-se a Kardec. Ao te escolherem, os espíritos conheciam a solidez das tuas convicções e sabiam que a tua fé, qual muro de aço, resistiria a todos os ataques. Missionário em Chefe Kardec Kardec me abriu a mente, venci o medo da morte, hoje eu vejo claramente quanto é bela a minha sorte. Ao ler os sábios do mundo, lhes faço um salam alec, mas a obra em que vou fundo é sempre a de Allan Kardec. E luarizo esse estudo, nesta fé raciocinada, com Kardec temos tudo, sem Kardec temos nada. Nos arraiais em que a obra penetra e seja fanal, a doutrina se desdobra em seu aspecto moral. É inabalável somente a fé que pode encarar a razão sempre de frente, em qualquer tempo e lugar. Kardec, em sua missão, sempre foi, será e é, sacerdote da razão no templo augusto da fé. Seu rosto é suda ciência, cisudez, austeridade, mas na sua quinta essência, Kardec é simplicidade. Jesus é amor e perdão, Kardec é razão e luz, com Kardec é evolução, a perfeição com Jesus. Missionário em chefe Este poema faz parte de meu livro, O Esplendor das Bem-Aventuranças, publicado pela Mundo Maior Editora. Os pensamentos de que me utilizei para elaborar esta composição, foram respigados na doutrina espírita e em seus mais eminentes expositores. Dentre eles, um dos que mais gostei foi este, Kardec foi sacerdote da razão no templo augusto da fé. Espero que vocês também tenham gostado. Obrigado por assistir a nossos vídeos. Não se esqueça de deixar seu like e inscreva-se para receber em primeira mão os próximos poemas. Um grande abraço e muita paz! Amém! 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 Amém!